Eu quero desejar a todos os irmãos dessa igreja uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria que estamos aqui justamente com a minha mãe, louvando a Deus e voltando o nome do Senhor por 70 anos de vida que Deus tem conseguido a minha mãe. São 70 anos, não são 70 dias, nem 60 horas. É uma vida inteira. Louvo a Deus pela vida de minha mãe, louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, toda a família. E a música que nós vamos cantar em louvor a Deus nesse momento fala de sonhos. Quem é que não tem sonhos? Quem é que não vive a base de sonhos? Mas eu posso dizer uma coisa com certeza. Se nós colocamos os nossos sonhos aos pés do Senhor, com certeza nossos sonhos serão realizados dentro da vontade de Deus. Amém? 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 Amém. Amém? 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 em esperar que o nosso recomece a fim de te amanhã sou um ano tem sonho faz o ano qualquer outro homem quer o seu feliz mas o sonho que eu tiver gente pode me atentar porque Deus me me põe em mim eu não 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Pra ganhar, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus. Amor, a vida que te faz, eu venho em um canto de velha, que perdem a fé, a fé em Deus.